Eu quero saber, e você aí de casa também, por que vale a pena comprar aqui na Central do Revendedor, Fabrício? É isso aí, Vanessa. Presta atenção. A loja Central do Revendedor é distribuidora de veículos. Quer dizer, a gente abriu a empresa para vender para a lojista, investidor. E hoje a gente vende com preço de lojista para você, cliente final que está em casa. Ou seja... Todos os carros abaixo da tabela. Economia total, né? Exatamente. Vamos mostrar isso agora? Vamos lá. Capricha, então, a primeira oferta. Olha esse 30 2010, ele é o top de linha, com teto, automático, airbag, sensor de estacionamento. No mercado, o pessoal aí pede R$ 42.000, R$ 43.000. Aqui na Central do Revendedor, R$ 38.900. Está vendo? Porque compensa preço baixo para você. Cruze também tem. Cruze LT automático 2012, único dono, carro completíssimo. Quem quer um carro espaçoso, preço de mercado R$ 55.000. Para quem estiver assistindo o programa, R$ 52.900. Fantástico. E ao lado? E esse Peugeot Griffey 408, ele é o mais top de linha, com GPS integrado no painel, 8 airbags. O carro é o único dono, está com 30 mil quilômetros. O valor de tabela dele R$ 55.000. Quem estiver assistindo o programa, R$ 49.900. Barato demais. Agora, este próximo carro é difícil de encontrar, hein, Fabrício? Exatamente, Vanessa. Olha a raridade que a gente tem aqui na loja. É um ponto Sport com teto, ele tem todos os opcionais do ponto. Airbag, air digital, airbag, rodas do Bravo Sport. Esse carro, o valor de tabela dele é R$ 34.000. Quem estiver assistindo o programa, só até esse fim de semana, R$ 30.900. Esse ponto Sport completíssimo com teto pode ser seu. Vai voar da loja. Avenida José Bonifácio. 342, ou liga pra gente, 32515912. Fica aí, daqui a pouquinho tem mais. Vem. Já sei, quer comprar um carro semi-novo com preços incríveis? Então vem pra Central do Revendedor, né, Fabrício? Isso mesmo, vendemos carro com preço de lojista pra você, cliente final. E agora um carro com desconto R$ 5.000 abaixo da tabela? É possível? É possível, né? É possível. Aqui na Central do Revendedor, olha esse Cielo. Completíssimo, airbag, interior caramelo, ar vidro, trava, direção hidráulica. O carro, o valor de tabela dele é R$ 26.000. Legal. Quem estiver assistindo o programa, só R$ 21.900. Esse Cielo completíssimo pode ser seu. Meu Deus, fantástico. Preço inacreditável. Eles aceitam o seu carro como parte de pagamento, tem troca com troco. Venham pra cá negociar e a próxima oferta. Esse C4 2010, ele é o exclusivo, tip trônico, completo também com banco de couro. O valor dele de tabela FIP. Pode puxar aí na sua casa, R$ 42.000. Quem estiver assistindo o programa, R$ 36.900. Central do Revendedor na telinha, preços inacreditáveis. E a próxima, Fabrício? Olha, quem quer utilitar essa Saveiro, ela é completíssima, cabine estendida. Ela é a Trend 2012. O carro não tem detalhe, com pneus novos, rodas de liga leve. Esse carro, o valor de tabela é R$ 32.000. Aqui na Central, R$ 28.900. Preços pra arrebentar, né? Quer uma outra oferta? É claro que tem capricha. Tem. Quem quiser parcelinha também tem esse Palio. Olha, Palio 2010 Celebration. Ele tem vida e trava, 50 mil quilômetros rodado. Sem entrada. É a promoção da semana. Sem entrada, R$ 599. Parcelinha baixa, né? Exato. E tem muito mais aqui na loja. Não adianta chorar. Se você perder, vai ficar sem realmente. Avenida José Bonifácio. 342 ou liga pra gente, 3251-5912. Central do Revendedor esperando você aí de casa.